Oi pessoal, estou mostrando esse vídeo para vocês, estou fazendo para mostrar para vocês essas árvores de Natal super diferentes, parece um corpo de uma mulher, mas é uma árvore de Natal eu achei muito legal, custa R$ 299 uma árvore dessa mas é uma árvore de Natal diferente, né? olha essa então, muito legal, mas eu não compraria, mas é bonito, para quem gosta eu estou fazendo esse vídeo só para mostrar essas árvores de Natal para vocês essa árvore de Natal é toda de feltro, feita de bolinha, uns paninhos de feltro eu achei muito legal